Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vou falar com vocês sobre Devocional. Antes de começar, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal maravilhoso. 2023 tá com muita coisa boa lá no Instagram também, então não deixe de me seguir por lá que tem muito conteúdo. E também não deixe de comprar o meu ebook Primeiro Eu Precisei Morrer, que é esse livro maravilhoso que tem alcançado mulheres por todo o Brasil e mundo. Todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que foram transformadas por esse ebook e eu tenho certeza que você vai ser a próxima. Então clica aqui embaixo no primeiro link e adquira já o seu que a sua vida vai ser completamente impactada, eu tenho certeza. Toda quinta-feira, 11 horas da manhã, tem episódio novo do meu podcast VikaCast. Eu trago super temas, polêmicos, com profundidade bíblica e verdades da palavra de Deus pra você e pra gente conversar, abrir o coração, ter aquela troca que a gente ama. E tem também vlog todo sábado no meu canal de vlogs, vlog da Vika, 6 horas da tarde todo sábado, rotina aí pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito. E hoje, a convite da Thomas Nelson Brasil, eu vim falar sobre Devocional. Devocional é com certeza o combustível pra fé do cristão. Lá na Bíblia vai dizer que a gente precisa manter a nossa chama acesa, a gente precisa se manter queimando pelo Senhor. E não tem como a gente fazer isso sem se alimentar diariamente. A Bíblia é a palavra de Deus, a gente precisa se alimentar dela, a gente precisa se manter fortes através daquilo que ela, somente ela pode nos proporcionar. E a gente tem que estar na igreja, tem que estar em comunhão, mas a gente não pode viver só de domingo em domingo. A gente tem que ir todo domingo ao culto, prestar culto ao Senhor, mas a gente tem que voltar pra casa e continuar se preenchendo. E com certeza a leitura bíblica e as disciplinas espirituais são o que a gente precisa pra não deixar com que o amor acabe. Porque a gente é feito de carne, a gente ainda não virou santificado, corpo glorificado, não estamos ainda na estatura e perfeição do que a gente vai ser um dia. E por isso a gente ainda não vive 100% livre do pecado. E a nossa carne aqui, cheia de coisas que nos atrapalham, tá aqui. Tá nos deixando cada vez mais, a gente tem que se posicionar contra a nossa carne e fazer aquilo que a gente precisa, sabendo que a gente precisa alimentar o Espírito. A nossa carne não quer passar uma hora por dia com Deus, a nossa carne não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não quer se aprofundar na palavra. Mas a gente tem que matar a nossa carne, fazer dela a nossa escrava e se alimentar pro nosso Espírito se fortalecer. E pra isso a gente precisa fazer devocional. E hoje eu quero falar disso, a gente já tem vários conteúdos aqui no canal sobre devocional. É algo que eu amo, que mudou a minha vida. Eu falo com tanta paixão porque eu sei a diferença na minha vida do dia que eu faço, do dia que eu não faço devocional. Como ler a Bíblia me transborda, me transforma. E além disso eu descobri o prazer que é estudar a palavra de Deus. Eu tenho me descoberto cada vez mais uma entusiasta aí da teologia. Não fiz ainda nenhum curso, mas eu quero muito fazer. E aprender grego e hebraico definitivamente estão nos meus planos pro futuro. Eu quero muito aprender e saber, conseguir ler as escrituras de maneira mais profunda. conhecendo o original pra saber exatamente por que aquilo foi dito, do jeito que foi dito, com as palavras que foram escolhidas. E pra tudo isso o grego e hebraico são muito importantes. Eu sei que é muito difícil, mas a Thomas Nelson Brasil, maravilhosa, acabou de lançar o Grego Diário. Que é justamente essa alternativa pra você que quer aprender grego assim como eu, que quer aprender aí a verdade. As palavras que foram usadas pra se escrever a Bíblia foi a língua que Deus escolheu pra se revelar pra nós. E a gente pode usar desse instrumento maravilhoso aqui e profundo no nosso devocional. Agora em 2023 eu tô com uma pegada nova da minha maneira de estudar a Bíblia. Porque eu contei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal que eu conto tudo. Mas no ano passado eu li muitos capítulos da Bíblia por dia. E eu percebi que eu não tava conseguindo me aprofundar da maneira com que eu desejava. Porque tinha conteúdo demais. E aí eu saía do devocional e eu não me lembrava de tudo que eu tinha lido. E eu queria sair do devocional me lembrando. Só que lendo 10, 12 capítulos por dia é impossível você lembrar de tudo. E aí por isso eu decidi que nesse ano eu vou ler apenas um capítulo por dia da Bíblia. E eu vou passar aí um dia meditando nisso. E indo mais profundo em livros de apoio. Em profundidade de meditação da palavra de Deus também. E eu tenho usado esses livros de apoio. E agora eu vou usar mais esse aqui pra me ajudar nesse período de estudo bíblico. Porque eu quero saber a verdade. Eu quero estar profunda naquilo que Deus falou. Como Ele falou. Da forma com que a Bíblia se expressa. O grego é muito importante pra ajudar a gente a encontrar a verdade bíblica da sua mais pura e verdadeira forma. Então usar isso aqui na minha leitura bíblica vai ser maravilhoso. E eu gravei um devocional pra você fazer comigo e se aprofundar aí na sua casa também. E vamos então fazer um devocional comigo. Como sempre eu começo pelo mais importante que é a palavra de Deus. Mas hoje eu tô muito bem acompanhada e eu vou fazer esse devocional com base em um dos diários do grego diário. E eu vou escolher um dia aqui e a gente vai fazer juntos segundo aquilo que tá escrito aqui. Salvação só em Jesus. Lá na página 143 é o devocional do dia 59. São inúmeros dias que você pode escolher aqui do grego diário. E eu escolhi esse que é o salvação só em Jesus pra gente fazer o dia de hoje. Que é um tema tão importante e que a gente não pode se esquecer. E ele tá lá em Atos 4, 12. E é a passagem que a gente vai ler na Bíblia agora. Atos 4, 12. Pra gente pegar o contexto completo, vamos ler toda essa passagem aqui de baixo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel. Que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno. A quem os senhores crucificaram. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está curado diante dos senhores. Aleluia! Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Pois, debaixo do céu, não há nenhum outro. Nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus é o Salvador. Aqui a gente tem um momento maravilhoso das escrituras. Em que Pedro e João estão diante do Sinédrio. Prestando contas por terem curado um homem. E as pessoas estavam completamente indignadas com essa cura. Justamente porque é contra a cultura e contra tudo aquilo que eles acreditavam. Era um outragem para o povo dizer que um homem como Jesus. Que na verdade nunca foi homem, sempre foi Deus. Só que sempre foi homem também. Só que totalmente Deus curava. E o nome de Jesus segue curando até hoje. E quando Pedro e João se colocam diante desse povo e curam o aleijado. As pessoas ficam escandalizadas e não conseguem acreditar. Acham que é um sacrilégio, que é algo errado. Que não vem de Deus. Quando na verdade é o poder do próprio Deus. E aqui a gente vê Pedro cheio de coragem, cheio de hombridade. Se posicionando com a verdade. Não negociando a verdade. E dizendo que só Jesus é Deus. Só Jesus salva. Só Ele é Senhor. Essa passagem é maravilhosa. Eu amo esse trecho de Atos. E acho que vai ser muito legal ler o grego diário a partir disso aqui. Normalmente no meu devocional, né? Eu sempre pego um pedaço, como eu fiz hoje. Eu tenho lido bem menos da Bíblia durante o dia. Porque eu quero ir mais profundo. E aí normalmente o ritmo é esse. Eu leio a Bíblia primeiro. E depois eu vou para os livros de apoio. Outra coisa que eu tenho lido muito também é esse aqui. Que também é do Thomas Nelson. E hoje então eu vou fazer isso com o apoio de grego diário. Que é esse livro que vai, além de trazer ensinamento bíblico. Vai trazer também profundidade nas escrituras através do grego. Isso é muito legal. É muito difícil também, né? Inclusive aqui no comecinho do livro vai ter um comentário. Eu acho que é do Iago Martins. Que fala que o grego é uma das características que mais fazem as pessoas desistirem da teologia. Porque é difícil. Mas o autor Paulo Wong consegue trazer com uma forma fácil, acessível para os nossos dias. De maneira com que a gente consegue se aprofundar nas escrituras. Sabendo aquilo que originalmente foi dito no grego. Que é maravilhoso. Então vamos lá. Aqui em todos os diários do grego diário. A gente vai encontrar primeiro a escrita em grego. Aqui está escrito com o alfabeto grego. E embaixo a gente tem a tradução para o alfabeto que a gente conhece. Mas é as duas versões do grego. E aqui a gente tem um passo a passo do vocabulário. Que é muito... Gente, sério. É muito legal a gente ter oportunidade de ler de uma maneira mais explicativa. Porque é realmente muito difícil. Não é fácil. Mas ter esse vocabulário ajuda muito. Então aqui a gente vai entender que essa parte do texto se refere à salvação. Que é um substantivo. Então vamos encontrar ele aqui. Está aqui em cima. Aqui vai estar referente à salvação. Que aqui a gente vai ter então toda essa explicação. Está vendo? Os três pontinhos. E aqui a referência que você consegue circular aqui no original. E aqui a gramática. Aqui a gente vai ter a pronúncia. Que é o exotéria. Exotéria. E aqui a gente tem o indicativo de numeração. Aqui como também tem o alos. Que é o outro. E aqui a gente vai encontrar aqui. Onde que está? Que está aqui, ó. Só que ele tem uma combinação de uma outra letra junto. Que vai dar um outro sentido, né? O outro. E aqui a gente tem o dei. Que está aqui em cima também. Que significa ser necessário. É legal esse tipo de vocabulário. Porque a gente consegue fazer um mini dicionário. Para a gente sempre ir voltando. E se lembrar disso nos momentos que for interessante para a gente conhecer mais do grego, né? Eu sei que a gente não tem na Bíblia as palavras no grego original. Por isso que é tão legal ter uma opção como esse livro aqui. Para servir de apoio durante as suas leituras devocionais. Então vamos lá para a gramática. O verbo dei, que é o indicativo. É classificado gramaticalmente como indicativo potencial. Uma vez que junto com o verbo no infinitivo. Que é este aqui. Expressa uma ideia de obrigação ou desejo. Olha, isso aqui já ensina muito. A gente já consegue perceber que o sentido da palavra vai apontar para isso aqui. Não é só a palavra pela palavra. Mas tem também o contexto e o significado. Assim, a expressão. Que eu não consigo pronunciar. Pode ser traduzida como Devamos ser salvos. Ou seja, não tem como o poder de Jesus entrar, ser feito, ser realizado. E você não ser salvo. Se Jesus quer salvar, você será salvo. Isso aqui é impositivo. Obrigação. Você vai. Se isso está acontecendo, significa que vai acontecer. O que eu acho interessantíssimo de trazer as palavras no original, É que justamente traz muito mais profundidade para aquilo que a palavra está dizendo. Tem muito do nosso vocabulário do português que não é tão profundo. Então, por exemplo, uma palavra significa aquilo e pronto. Você é aquilo e é isso. São poucas as palavras que vão ter um contexto mais profundo. Mas no grego, no hebraico, a gente vê isso muito mais. Uma palavra que significa muito mais do que puramente aquilo que está sendo dito. Que é nesse caso aqui. Onde a gente vai ver a obrigação daquilo que está sendo dito. Ou seja, Jesus é poderoso totalmente para salvar. Se ele quer, a pessoa será salva. Ela deverá ser salva. Tradução. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, Pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por Jesus. E aqui, então, eles apresentam a tradução da NVT também. O último aqui atrás era do Almeida, Revista e Atualizada. E aqui a gente tem a nova versão transformadora. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade Pelo meio do qual devamos ser salvos. Esse aqui já está mais próximo do grego, como vocês podem perceber. E vamos então para a observação exegética. Porque cada passagem aqui do grego diário vai ter o vocabulário, né? Para a gente trazer esse contexto, para a gente entender. Vai ter a gramática, para a gente entender a grafia. Vai ter as traduções. E aí a gente entende isso na aplicação bíblica. O uso do adjetivo, que eu não sei pronunciar, E do adverbo de negação, ou seja, isso aqui vai estar dizendo não. É um prefixo de não. Evocando as dimensões humanas e cósmicas reforça a ideia da exclusividade da pessoa de Jesus, Em cujo nome, aqueles que creem, são salvos. É interessante notar também que a palavra, que eu também não sei dizer, É comumente utilizada por Lucas. Lembra que quando o Zacarias, ele volta a falar, Depois de ter ficado mudo por muito tempo, por ter se encontrado com o Senhor? Bendito Lucas 1, 68 a 79. Está lá essa referência. Com referência à obra do Messias, de salvar e libertar o seu povo do julgo dos seus inimigos, E perdão dos seus pecados. É muito legal a gente ver isso aqui, cara. Isso nos dá uma possibilidade de profundidade bíblica impagável. É muito legal a gente ter essa percepção e entender que essas palavras dizem muito mais Do que apenas explicar, exemplificar algo. Elas são profundas e trazem também realidade sobre o poder de Deus e quem ele é. E a aplicação. Pedro testifica diante das autoridades judaicas, ou seja, do Sinedro, que Jesus Cristo, A quem eles mesmo haviam levado para ser crucificado, Ressuscitara e seu nome, ou seja, sua pessoa, obtivera autoridade para salvar. Jesus tem toda a autoridade. E o vocabulário de salvação associado ao Messias, esperado, é aplicado a Jesus para lembrar o povo judeu De que em Jesus se cumpriram as profecias messiânicas, ou seja, Deus não mentiu. Todas as vezes que a gente vê Jesus sendo colocado em frente ao Sinedro, o povo que acreditava na Torá, Que tinha Deus como Senhor, que tinha o Deus de Israel como seu Deus, A gente vê Jesus sendo o cumprimento perfeito de todas as profecias messiânicas. E aqui nesse caso, quando Pedro se posiciona e aponta Jesus como o único que salva, Ele está dizendo, a promessa que Deus fez para o seu povo lá em Gênesis foi cumprida. O Messias veio, Jesus é rei, Deus e Senhor, e Ele é aquele a quem estávamos esperando. Então esse vocabulário todo para falar sobre salvação, prova mais uma vez, Que Jesus é justamente aquele a quem estávamos esperando. E o povo judeu é lembrado de que a profecia foi cumprida, e o Messias chegou. Que maravilhoso, né gente? É poder ter nas mãos algo que nos dá tanta profundidade bíblica como essa. E o legal é que são 70 dias para você estudar e ir profundo nisso, E também para você guardar para sempre, né? Aqui a gente tem esse pós-fácil que vai falar ainda mais sobre o porquê que o grego diário é tão importante E bom para quem quer estudar as escrituras de uma maneira ainda mais profunda, Porque você tem acesso aqui a um conteúdo que vai te ajudar em toda a leitura bíblica. Cada uma das palavras, ó, por exemplo, peguei aqui o dia 44, Aqui a gente tem outras palavras e aqui tem o número 143, 109, Que são a quantidade de vezes que essa palavra aparece em toda a escritura. Então sempre que essa palavra aparecer, a gente vai saber exatamente o que ela significa no grego. O estudo, por exemplo, de Ame, que é uma passagem muito importante lá de Lucas 10, 27, A gente vai ver o amor como a forma agapal, que é tão conhecida e que a gente vê depois lá naquela situação De Jesus conversando com Pedro. Pedro, tu me amas? Aqui ele vai falar as três formas de amor e a última é esse aqui, o agapal, nesse sentido da palavra, Que muda todo o sentido da passagem inteira. Então é muito importante a gente usar desse recurso, é muito valioso a gente ter isso nas mãos. Imagina todo dia você abrir e ter um novo conhecimento bíblico, olha, vai falar sobre tentação, Vai falar sobre aqueles que choram, são inúmeras as passagens. E é com certeza um investimento que vale a pena ser feito e que vai trazer muito mais profundidade Para o seu estudo, para o seu devocional. E cada um tem um jeito de fazer devocional, eu sempre falo que não tem regra, não tem por que ter regra. O importante é que você não negocie esse momento, que você tire todos os dias um tempo Para ler mais da Bíblia, para ir se aprofundar nas verdades de Deus. Com certeza você vai ser alimentado, mesmo quando você não percebe que você está recebendo algo. Porque a palavra de Deus não volta vazia e ela nos alimenta. E se o nosso coração é solo fértil, com certeza você será abençoado por um tempo em que você passar aqui, ó, Mergulhado na verdade de Deus. E eu amo esse tempo, vocês sabem que eu sempre invisto em passar explicando para vocês sobre isso, Porque eu vejo na minha vida a diferença de fazer devocional. E eu quero muito que vocês vivam e experimentem esse milagre também, sabe? Eu comecei essa Bíblia nova esse ano, quem me acompanha nos vlogs viu, E eu quero ler ela inteira, mas eu estou lendo de uma maneira muito devagarzinha, assim, com paciência. Porque a minha meta não é mesmo ler ela com velocidade, mas ler com qualidade. E eu acredito que livros, né, que nos auxiliam sempre são bem-vindos. E ter esse grego diário vai me ajudar muito a me aprofundar nisso. Vocês sabem que eu tenho paixão por teologia, tenho muita vontade de estudar teologia a fundo um dia. E esses são passos que eu posso dar de maneira fácil e você também, Para trazer mais profundidade e conhecimento para nossos dias de leitura. Esse aqui não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas eu posso trazer para vocês mostrando também um dia esse livro de Salmos, Que é muito legal, eu estou lendo ele um por dia. Com certeza você investir em materiais complementares para ajudar na sua leitura bíblica, Vai fazer desse momento um tempo ainda mais especial e maravilhoso. Eu super recomendo que você comece o seu momento de devocional adorando ao Senhor, Depois que você venha para ler a Bíblia, E que você traga um material complementar para trazer camadas para esse momento. É maravilhoso, eu estou amando ler o grego diário, Eu acredito que eu vou passar aí esse ano inteiro debruçada nesse livrinho aqui, Que na verdade é um livrão, e eu espero que você também. E aqui embaixo na descrição e nos comentários vai ter link de compra, E se você gostar, você pode comprar o seu agora mesmo, E encher de riqueza o seu tempo de devocional. Se você quiser, compra agora, aqui embaixo vai ter link para você adquirir o seu, Para você também estudar, para você também trazer essa profundidade bíblica, Para o seu tempo devocional. E vai ser maravilhoso você ter essa experiência, Porque vai te trazer mais, e é sempre mais. Deus é infinito, e quanto mais a gente puxa dele, mais a gente recebe. E ter a oportunidade de usar de um material tão completo como esse, Para trazer profundidade para a leitura das escrituras, É assim, maravilhoso. E ele está disponível para compra, E você pode comprar o seu também, já e adquirir. E também inserir ele na sua leitura bíblica, Que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, Assim como está fazendo na minha também. Vocês vão ver ele muito lá no meu canal de vlogs, Porque, né, eu estou usando ele no meu devocional, E eu acredito que você também vai adorar usar no seu. Ele tem inúmeros capítulos, são 70 capítulos, né, Como eu contei para você, você pode ler um por dia, Ou então ler um várias vezes, Até você ir aprendendo mesmo, né. Não é uma aula de grego, Mas você vai pegar a palavra do grego, Para aprender aquilo naquele dia. E é muito legal você ter essa dose, né, Esse drop de conteúdo novo, Para você trazer também para as escrituras. O que é muito legal é que você vai conhecer as palavras, E saber quantas vezes ela foi dita ao longo das escrituras, E sempre que ela aparecer, Você já sabe qual é a palavra que foi dita no grego, E você pode usar disso para começar a experimentar, Desse estudo que é tão importante, Para a gente conhecer mais da palavra de Deus. Vai chegar aí em algum momento, Essa vica teóloga, Eu creio que ela vai vir aí algum dia, E eu já estou, assim, ansiosa para fazer, Todos os estudos do grego diário, E eu aposto que você também vai amar. Então é isso, Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, Deixa o seu like se você gostou, E me conta aqui embaixo, Quais livros você costuma usar, Para estudar a palavra de Deus também. Não se esquece de adquirir o seu grego diário, E muito obrigada, Thomas Nelson, Por acreditar no meu trabalho, E investir em conteúdo aqui no meu canal. Você, eu te aguardo aqui no próximo vídeo, A gente tem vídeo aqui toda terça e sexta, E toda terça, sexta e domingo, Como vocês sabem, Esse ano a gente está intercalando os conteúdos, E eu te agradeço muito por estar aqui comigo, E eu espero te ver mais uma vez aqui na semana que vem. Obrigada pela sua companhia, Te vejo aqui então logo logo, Me segue no Instagram, No canal de vlogs, Para a gente ficar mais perto, E é isso, Beijo enorme, Tchauzinho.